Música Doutros regimentais declaram abertos os trabalhos da 5ª Reunião Extraordinária da Comissão de Cultura, conforme a edital, é publicado em 17 de 8 de 2021. Eu registro a presença do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, Esquim da Mangueira, Dani Monteiro, Chico Machado e Eleomar Cui. E queremos anunciar na nossa apresentação a presença do vereador Passemos à ordem do dia. Primeiro, proponho a realização de audiência pública conjunta com a Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, com o tema PL 1688-2019, que institui o título de Mestres do Patrimônio Cultural Imaterial e das Outras Providências. Coloco em discussão exatamente este primeiro ponto da aula. Eu voto sim, Eleomar. Nobre deputada, Dani Monteiro. Presidente, voto favoravelmente e saúdo V. Exª e todos os deputados dessa, que é uma comissão maravilhosa, se não a melhor da LER. Bom, posto em discussão e votação, eu também voto favorável e tenho voto favorável tanto do deputado Chiquinho da Mangueira como do deputado Chico Machado, então está aprovado este primeiro ponto. O segundo ponto é apresentar ações da Comissão de Cultura sobre o anúncio de leilões de prédios da União e Proteção do Palácio Gustavo Capanema. Então queremos colocar em discussão. Primeiro, uma das iniciativas que nós estamos tomando é que já temos uma moção de repúdio que está sendo colocada solicitando a assinatura dos demais deputados, porque queremos que seja uma ação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Segundo, nossa equipe está preparando uma representação ao Ministério Público Federal exatamente para impedir a venda do nosso patrimônio cultural, tanto material quanto material. E terceiro, nós queremos colocar a exigência de um levantamento que deva ser feito pela Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa sobre o patrimônio cultural que existe no Estado e quais as condições. Porque o que acontece é o seguinte, de repente tem a Assembleia Legislativa junto com o governo do Estado, fazendo uma proposta de compra da edificação do Gustavo Capanema, do Palácio. E aí, o que existe atualmente? Por exemplo, Fazenda Capão do Bispo. Nós, inclusive, tivemos lá como Comissão de Cultura. Fizemos lá toda uma visita, inclusive com o secretário, acompanhado com o secretário de Cultura à época, acompanhado com o pessoal do INEPAC à época, com representação. E totalmente abandonado, tentamos construir algumas possibilidades de intervenção para salvar, até agora nada. Então, de repente, aí compra. E outra coisa, tem uma questão aí que eu vou colocar para a discussão, mas só para fechar, tem uma outra colocação que é o seguinte, que, na medida que se compra, está comportando, inclusive, com aquilo que está sendo colocado à venda. A gente teve a ter um certo cuidado nisso daí, nessa análise. Quero anunciar também que está presente o deputado Carlos Minx. Como voto... Boa tarde. Boa tarde, camarada Eliomar Coelho. Presente. Bom, colocado em discussão, já tem a inscrição do deputado, nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Inscrevo também, presidente. É, rapidamente... Deputado Dani Monteiro. Senhor presidente, deputado Eliomar Coelho, deputado Dani Monteiro, deputado Carlos Minx, deputado federal, estadual e vereador Tarcísio Mota, senhoras e senhores. Eu vou fazer uma fala curta, porque eu vou acompanhar a Comissão de Cultura de plenário. Eu estou agora no gabinete, que vai, daqui a 15 minutos, abrir o expediente inicial. Mas eu queria dizer, deputado Eliomar Coelho, e o governo Bolsonaro insiste em destruir o sistema cultural brasileiro. E a venda do Palácio Capanema, entre tantos outros ativos, simboliza mais uma dessas ações. E a tarefa do Parlamento Fluminense, da Câmara de Vereadores, e em especial da nossa Comissão de Cultura, é resistir a esse ataque continuado de desmonte da cultura brasileira. E o Palácio Capanema, idealizado por Lúcio Costa, um projeto de Oscar Niemeyer, um jardim de Burle Marx, durante tantos anos, principalmente nos anos cruéis da ditadura, tinha ali a representação do MEC, que tantas vezes a gente foi lá protestar na corte e até uma vez ocupamos, mostra claramente que este é um prédio tombado pelo patrimônio histórico e que tem que ser preservado de qualquer forma. O ideal era que ele saísse de imediato dessa lista de venda de ativos. Mas ainda mais, deputado Eliomar Coelho, e o vereador Tarcísio Morda, há de refletir sobre isso. Um esvaziamento do centro da cidade, mais do que nunca esse centro, precisa ser um centro administrativo dos entes públicos, porque já tem aqui o Tribunal de Justiça, tem a Câmara de Vereadores, tem o Parlamento e pode, como revitalização, ele ser como se fosse uma grande área dos centros administrativos dos mais diversos poderes. E o Palácio Capanema é um desses ícones que estão presentes no centro da cidade e que dialoga com a nossa República e que dialoga com o Palácio Tiradentes e com o Parlamento Fluminense. Então, todas as ações que pudermos fazer, repúdio, audiência pública, manifestações, possivelmente amanhã também vai ter reunião no plenário da Assembleia Legislativa, todas as movimentações, sem exceções, são válidas. resistir sempre, vender o Capanema para iniciativa privada, não. Obrigado, deputado. Também queria me inscrever, presidente Eliomar. Com a palavra, deputado Adano Motero. Senhor presidente, deputado Eliomar, agradeço a concessão do uso da palavra. Antes de iniciar aqui também registro saudação afetuosa e calorosa ao querido vereador Tarcísio Mota, que também compõe nesse momento esse espaço e que tem um apreço à pauta da cultura, tanto quanto aqui os membros dessa comissão. Então, queria saudar a sua presença e agradecer participar desse espaço de discussão. Muito na linha do que o deputado Luiz Paulo já vinha trazendo, não é de hoje, e a gente precisa fazer aqui essa reflexão nessa comissão de cultura, não é de hoje que o presidente Bolsonaro demonstra total desprezo pelas políticas culturais. Inclusive, a partir desse desprezo, tenta o desmonte dessas políticas. E Bolsonaro tem esse desprezo porque ele teme a cultura, ele teme a cultura popular, ele teme a possibilidade de auto-organização e de reconhecimento a partir dessa auto-identificação dos povos, dos povos que compõem esse nosso país. Então, a ideia de uma cultura popular pulsante, uma cultura popular de massas e que tenha realmente origem nos territórios da qual elas nascem, infelizmente, Bolsonaro demonstra esse desprezo e essa falta de apego a esses processos. E a venda do imóvel do Cafanema vem exatamente nesse sentido, vem no sentido do Ministério, que até então funcionou historicamente naquele espaço e foi desmontado ainda no governo Temer. E mesmo assim teve uma forte resposta da sociedade civil, dos fazedores e produtores de cultura que ocuparam aquele espaço. E ocuparam justamente, para dizer, todo o simbolismo e toda a importância histórica que tem aquele lugar. Não apenas como um prédio que demonstra muito da arquitetura moderna aqui no nosso Estado, mas também como um espaço que constitui ali um legado da política de cultura do nosso Estado, aliás, do nosso país. Acho que hoje nos cabe, enquanto parlamentares que têm também apreço por essa falta, e não só apreço, mas que vê na pauta da cultura não apenas como um espaço de lazer, a pauta que nos reverte, não é sobre isso. Aqui temos a responsabilidade de entender essa pauta da cultura como uma pauta que salva vidas, como uma pauta que revitaliza territórios, como uma pauta que traz o direito à memória e o direito ao sonho da nossa população. Então, defender o Palácio Capanema é defender um ponto da linha da arquitetura no nosso país importante, mas é também necessário para defender um legado das políticas de cultura no nosso país. Portanto, aqui na Casa, protocolei hoje um projeto que pede o tombamento, que determina o tombamento estadual, tendo em vista que, hoje por hoje, o tombamento que temos é do IFAM, e, óbvio, ele deve ser acrescido nas nossas resistências, mas é preciso também que a gente trave esse debate mais amplamente na Assembleia Legislativa. Não fui a única parlamentar, e que bom, esse é um problema bom, não fui a única parlamentar a protocolar um projeto dessa natureza. Nosso próprio presidente, deputado André Siciliano, também o protocolou, e convido a todos os deputados aqui que nós levemos essa discussão que já está sendo importante, produtiva, que a gente leve ela para o plenário a partir dessas proposições legislativas. Por fim, deputado presidente, todo o apoio à sua moção de repúdio pela venda do Capanema, e inclua, por favor, e sei que já estava incluído, mas quero ainda expressar mais satisfação, inclua, por favor, o meu nome, estou junto, sobre sua batuta sempre, sobre a sua tutela sempre, para criar resistências pelo Capanema. Beleza. Obrigado. Palavra agora, deputado Carlos Vins. Presidente, ecocultural, revolucionário, Heliomar Coelho. Bom vê-lo com a mesma disposição combativa de sempre. Eu acho que essa água de Paraty faz muito bem à saúde, muito boa. Queria saudar o meu camarada Luiz Paulo, minha querida companheira Dani, também o professor Tarcísio, companheiro importantíssimo na Câmara de Vereadores, na resistência cultural e social. Heliomar, eu me somo às palavras do Luiz Paulo e da Dani, assino também a sua moção pela nossa combativa comissão, também peço a Dani coautoria nesse tombamento estadual do Capanema. Como disseram, é um símbolo do patrimônio do país. Não é todo dia que a gente vê um prédio simbolizar uma época, um estilo, ter assinatura de Niemeyer, ter murais do Portinares, jardins do Burlemax. e hoje, se ele está, se ele foi esvaziado, foi para concluir obras que estão em andamento há cinco anos. E, Heliomar, essa nossa resistência, se você for ver esse governo federal, ele destrói o patrimônio ambiental na Amazônia, no Pantanal. O ministro da Educação no meio dessa crise ficou quieto, abriu a boca para dizer que a universidade é para poucos e agora está dizendo que os alunos com deficiência atrapalham. Então, isso não é governo. Isso não é governo, isso é destruição da saúde da população, dos biomas brasileiros e dos patrimônios também. Hoje em dia, há uma resistência na Câmara de Vereadores em relação à entrega de um espaço no Leblon para a construção de prédios. Os vereadores, está aqui o professor Tarcísio, fizeram uma lei ótima dizendo que aquele espaço no Leblon, onde estava o batalhão da PM, seria para equipamentos públicos, sociais, ambientais, esportivos. E o governo do Estado, que quer vender e faturar para botar lá uns espigões, conseguiu sustar essa lei. Em bom momento, a Procuradoria-Geral da Câmara de Vereadores, eu tenho muito orgulho de ser pai do Zé Luiz Mink, que é o Procurador-Geral da Câmara, com apoio dos vereadores, inclusive do professor Tarcísio, já está no Supremo para fazer valer a lei dos vereadores e que esse espaço no Leblon seja também um espaço público, como a lei dos vereadores determinava. Então, vamos todos à manifestação na sexta-feira pela defesa do Capanema contra a sua venda, pela defesa do patrimônio cultural, estético, arquitetônico, artístico. Uma cidade, um país, uma memória não se faz de tanqueatas, não se faz de motocicatas. Isso tem a ver com o teatro, com a poesia, com o cinema brasileiro que está asfixiado. Então, Eliomar, sobre a sua batuta firme e certeira, vamos continuar na resistência. Vamos continuar, sim, na resistência. Saudações ecoculturais e libertárias. Obrigado, deputado Domingos. A minha equipe vai enviar para todos os membros a minuta da representação para a colaboração e inclusão dos dados dos dois senhores e das senhoras. Bom, agora eu vou passar a palavra ao vereador Tarsísio Moro. Muito obrigado, querido companheiro, querido amigo Eleomar Coelho e toda a sua equipe que está aí presente. Também queria dar boa tarde ao grande Carlos Mink, a Dani Monteiro, ao Luiz Paulo, todos os parceiros, companheiros durante tantas lutas que a gente está vivendo aí e a todos que estão aqui presentes. Eu venho aqui hoje, peço licença para poder fazer essa breve fala aqui para duas tarefas muito concretas. Uma delas é colocar a Comissão de Cultura da Câmara de Vereadores que é presidida por um outro companheiro nosso, o vereador Reimon, da qual eu faço parte como vice-presidente. Ainda temos a presença do vereador Felipe Boró, colocar a Comissão de Cultura da Câmara de Vereadores à disposição e os nossos mandatos também para participar desta representação. O caro vereador Eleomar pode contar com nossa assinatura se isso for decisão dessa comissão que a gente possa se somar a todas essas iniciativas. A gente lá na Câmara de Vereadores vai fazer tudo que for possível para defender o Palácio Gustavo Capanema como um espaço público, um espaço de memória, um espaço de cultura para que lá siga funcionando a Funarte, o Ibram, o Ifam, que eles retornem para lá, de que a gente consiga a Fundação Biblioteca Nacional que lá também tem acervo e todo o resto que ali funciona é a defesa do prédio como patrimônio que é coletivo e não deve ser privatizado que é um absurdo completo que isso está colocando. E, ao mesmo tempo, nós estaremos na sexta-feira lá na trincheira Capanema e eu queria convidar vossas excelências que possam estar presentes de forma virtual na Comissão de Cultura da Câmara de Vereadores e vai fazer uma audiência pública na próxima segunda-feira às 10 horas da manhã. Eu vou encaminhar aí o link da audiência para o Eleomar, para a Dani, para a Tinha, para a Evelyn e para quem mais precisar, para o Lúcio e aí vocês podem espalhar os deputados que quiserem fazer parte, fizeram uma fala nesta audiência pública estão convidadíssimos, em especial, claro, os da Comissão de Cultura, mas não só, se vocês quiserem convidar outros deputados a estarem presentes, porque é hora de somar todos os esforços. Além dos prejuízos do próprio ato de venda do Caparino em si, numa certa medida, esse é um ato que abriu o microfone do setor real e tudo. Algo comum nesses tempos de pandemia. Eu acho que, além de fato dos prejuízos em si e do ato da venda, esse ato é muito simbólico do que é este governo Bolsonaro. Uma completa destruição da cultura, um desprezo pelo patrimônio e uma mesquinhez no pensamento quando se olha para o próprio Brasil e se joga fora, como o Mink falou, Portinari, Burle Marx, Niemeyer, Capanema, Lercou-Bizier, e por aí vai. Todos os nomes que estão envolvidos ali naquele prédio que deveriam ser sentidos de orgulho para todos nós, colocados à venda por um valor inferior ao que está sendo gasto lá agora pela reforma que está sendo colocada. É um absurdo. E vamos lutar muito contra isso, caro Eliomar. Só a luta muda a vida e, neste momento, é hora de preservar o Capanema como um prédio e um patrimônio público e coletivo de todos nós. Muito obrigado. Obrigado, professor Tassil, vereador da cidade do Rio de Janeiro. Eu queria colocar em votação agora esse tema que nós terminamos de discutir e acrescentar exatamente a inclusão da Comissão de Cultura da Câmara Municipal na representação. Então, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado. Bom, vamos agora ao terceiro ponto. O terceiro ponto é o seguinte. Nós fizemos uma audiência pública que foi presidida pelo deputado Valdeck Marneiro pela deputada Dani Mundi. Nada. nós fizemos um relatório e estamos enviando para todos os membros da comissão o relatório dessa audiência que nós gostaríamos que fosse lido e, inclusive, também obter as contribuições dos demais membros da... dos demais membros da cultura, da Comissão de Cultura. o tema que foi abordado nesta audiência pública foi exatamente a formação, programa de formação cultural. Ela se realizou no dia 1º de julho de 2021 e nós estamos disponibilizando exatamente o relatório para todos os membros. Bom, alguém tem mais alguma observação? Ou, quero também anunciar a presença do deputado Valdeck Carreiro, vice-presidente da nossa Comissão de Cultura. Obrigado, deputado Eleomar. Boa tarde a todas e todos. Queria só deixar consignado o meu voto favorável à matéria que foi apreciada, por favor. Pois não. Há alguém que queira mais fazer alguma intervenção? Eu queria só perguntar, deputado Eleomar, provavelmente, de alguma maneira, esse tema deve ter aparecido aqui, mas, se a nossa Comissão de Cultura que tipo de posicionamento adotou ou vai adotar em relação a essa proposta absolutamente absurda de venda do Palácio Capanema. Então, certamente, mim, Kilos Paulo, as assessorias aqui, estamos mobilizados, mas, se tem uma posição oficial da Comissão, se já foi divulgada, se vai ter. Só queria... Estamos elaborando uma minuta de uma representação ao Ministério Público Federal que nós vamos enviar, inclusive, para todos os membros no sentido de trabalhar aperfeiçoar e a gente fazer o encaminhamento o mais rápido possível. Inclusive, nós solicitamos uma celeridade neste ponto, porque queremos ver se apresentamos isso, essa representação, daremos entrada nela já amanhã. E, além disso, existe uma moção de repúdio que também foi preparada, inclusive, protocolada já, e que nós estamos coletando assinaturas exatamente como atidão, ação conjunta de todos nós. Essa moção é uma moção que nós queremos que seja da Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Estou vendo que está conosco aqui o vereador Tarcísio, não tinha reparado não. Um abraço. Com certeza, para a nossa satisfação. Um abraço, Valdeque. Bom, não havendo nada mais a tratar, a presidência dá por encerrada a reunião. Tchau.